com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E para quem não sabe, este é o hino nacional chileno. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Apita o árbitro e começa a partida. Ulga colocou a bola na frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E ele consegue afastar a pressão. E ele recebe em boa posição na ponta. Levantou bem no meio da área. Mandou um chute. Que beleza. Outro gol perdido igual ao anterior. Eu não vou ser redundante pra falar que tem que botar essa bola pra dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Ao invés de me xingar porque eu tô comentando e comentando você... Cara, pô, pela forma. Faz outra coisa na vida. Desce vocacional. Não é possível, cara. Joga a bola pra dentro. Ganhou por cima. De cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Guerreiro. Foi bem ali a defesa. Modelo. Ele mandou a bola pra frente. Fez o lançamento pra frente. Sanchez procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. É falta nele. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Tentou o passe. Cortou com a pontinha. Olha a chance. Mandou mal. Pô, era só tirar do goleiro e correr pro abraço, né? Um profissional não pode fazer isso, né? Eu acho que o cara é só um remunerado. Não pode perder um gol desse. Chegou bem. Recuperou a bola. Isso que eu gosto. Muita movimentação no clube de ataque. Jogadores centralizados já vindo pelas pontas. Invertendo. É por aí, Milton. Você parece empolgadaço com a ideia, hein, irmão? É o futebol. Pra mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um posto fixo. A não ser que seja um gênio e já não... Olha o chute! Defesaça no goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Abatida! Olha lá! Gol! O juiz deu. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade. Não necessariamente com mais pressa. Dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O Peru não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Aranguiz. A metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Meteu a bola pra frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Guerreiro tentou a metida de bola. Lançamento por entre a defesa. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Guerreiro! Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. Baita defesa. O goleiro tá garantindo o bicho da vitória por enquanto. Chegou pra longe e tirou o perigo dali. Vem o passe. Passou pelo marcador. Mandou ali na marca do pênalti. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Olha o drible. Cruzamento feito. Ali o passeio da Braga. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Chutão pra frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora tá pagando as contas. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. 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 Tchau.